Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz Que eles achem os seus caminhos Também sejam amados Viva o iluminado Nossa prece de filhos é prece de quem agradece Nossa prece de filhos que sentem orgulho dos pais Que eles trilhem os seus caminhos Louvem e sejam louvados Sejam recompensados Ilumina, ilumina Nossos pais, nossos filhos e filhas Ilumina, ilumina Cada passo das nossas famílias Ilumina, ilumina Ilumina, ilumina Nossos pais, nossos filhos e filhas Ilumina, ilumina Ilumina, cada passo das nossas famílias Minha prece de mãe é que meus filhos Minha prece de mãe é que meus filhos É também pelos nossos vizinhos Por quem vive, trabalha e caminha conosco, Senhor Que eles achem os seus caminhos Que eles achem os seus caminhos Nossos pais, nossos filhos e filhas Nossos pais, nossos filhos e filhas Ilumina, ilumina Cada passo das nossas famílias Irmãos e irmãs, boa noite Boa noite Com muita satisfação e alegria Que me uno neste momento de graça Para a vossa comunidade Neste momento de festa, de retiro espiritual Onde temos a graça de crescermos juntos Na fé e no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo Então com alegria vamos invocar a presença da Santíssima Trindade Cantando o sinal da nossa fé Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Estamos aqui, Senhor O Senhor Ao teu dispôr Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para que a palavra proclamada possa habitar no nosso coração com toda a sua riqueza, assim como habitou no coração de Maria, vamos humildemente reconhecer que somos pecadores, mas sobretudo reconhecer a grandeza da misericórdia do Senhor. Cantando, vamos pedir perdão. Senhor, que vieste salvar Nos corações arrependidos Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Misericórdia Misericórdia, Misericórdia, Senhor Te chamar Os pecadores De coração comprido Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Misericórdia Oh Cristo, misericórdia Perdeis por nós Perdeis por nós Junto do Pai Junto do Pai Nas misericórdia Vem de piedade de nós 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 Misericórdia Misericórdia, Misericórdia, Senhor Deus, Pai de misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Com o coração cheio de gratidão Pelos benefícios Pelas graças que Deus derramou sobre nós Durante estes nove dias Cantemos o hino de louvor Glória 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 a Deus Nas alturas Glória 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 a Deus E aos homens Toda a paz Sua paz A tua alma Senhor Deus Teus céus Deus Sai a língua de Ti Nós nos louvamos Bendizemos Adoramos Nos glorificamos E damos graças Glória 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 a Deus Na salvora Glória 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 a Deus 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 Nós que tirais o pecado do mundo Acordei a nossa suplica Nós que estáis sentado À direita do Pai Vite piedade de valor Glória 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 As alturas Glória 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 Deus E aos homens Toda a fé Tua paz Só vos O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Nós somos mais dois anos e sete meses de vida eterna. Deus, Pai de misericórdia, o vosso Filho pregado na cruz, nos deu por Mãe e a sua Mãe, pela intercessão amorosa da Virgem Maria. Fazer que a vossa igreja se torne cada vez mais fecunda e se alegre pela santidade de seus filhos e filhas, atraindo para o seu convívio as famílias e todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Transmite esta celebração à Rádio Serra Verde FM, por quem a gente reza, toda a equipe, especialmente o radialista Samuel Lima. O livro do Deuteronômio. Naqueles dias, Moisés subiu das estepes de Moá ao Monte Nebo, ao cume do Fasga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe todo o país, desde Galar até Dan, o território de Neftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o Mar Ocidental, o Négbe e a região do Vale do Jericó, cidade das Palmeiras, até Segur. O Senhor lhe disse, Eis aí a terra pela qual jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, Eu adarei a tua descendência, tu a viste com teus olhos, mas nela não entrarás. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moá, conforme a vontade do Senhor. E ele o sepultou no vale, na terra de Moá, de fronte de Bet-pegou. E ninguém sabe até hoje onde fica a sua sepultura. Ao morrer, Moisés tinha cento e vinte anos. Sua vista não tinha enfraquecido, nem seu vigor se tinha esmurecido. Os filhos de Israel choraram Moisés nas estepes de Moá, durante trinta dias, até que terminou o luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos. E os filhos de Israel lhe obedeceram e agiram, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel, nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse a face a face, nem quanto aos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer na terra do Egito, contra o faraó, os seus servidores e todo o país. nem quanto à mão poderosa e a tantos e tão terríveis prodígios que Moisés fez à vista de todo Israel. Palavra do Senhor. 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 Amém